A CIDADE NO BRASIL O COs de cân courts Dans este domingo, enfereホ patrons Hilfrey, conte-nos 26 a 20 26, 2016 C'est un mois a connu Un jour super peu Devine-le Passe-nous التي她ик C'est la July 当 yesterday La pres Vanri Dany eineちょっと bienvenu員 dieate was n'an Não é porque... ...mãe o ensino de trempan... ...mãe o ensino de trempan... Mas eu não sei de quando eu levo quando era, em trempan. Depois do meu ensino breve. Mas depois eu falo, tenho certeza... Não consigo ter tantas pessoas, eu conheço. Mas eu acho que isso é possível, eles refazem certos no trempan. E nós vamos sempre ao finalizar as algo de... ...parei o quanto há sorte. Você não quer ter feito o trabalho para passar o tempo. Então, eu estava fazendo uma oração para mim. 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 Eu estava fazendo uma oração para mim. Então, eu estava fazendo uma oração. Até que eu passei na oração. Eu estava fazendo uma oração para mim. Eu estava fazendo uma oração. Então, eu fiquei esperando hoje. Parando em cima... Aqui em cima, é um churro? Sim, sim, é um churro. Parando em cima, eu senti um carro com velocidade alta, tem um sonido, um carro de drag, não é mais o ver. Eu tenho um carro de carro, 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 meu carro de carro está figurem que ele voltou. ва que tinha um carro pela palma, é mais a mais o que foi que as iguais. Eu não fiz as iguais em casa. Eu não fiz as iguais. Eu não fiz as iguais negras. Eu não fiz as iguais. Eu fiquei com o que as iguais, eu Banana. Você vê as iguais? Sim, eu vi. Que as iguais de carro? Outro color, não. Outro color, somente agora, chineshi. Outro color chineshi. Grande, chiquito? Normal. Outro modelo de albio está agora. Outro duro. Então, agora eu vou alacando, agora eu estou cantando comigo, agora eu vou aprender o sonido, mas eu vou alacando, então agora eu vou alacando e eu vou dormir agora. Então, agora eu vou me reclamar com a minha vida, porque não estou mais caminhando para a minha vida. Eu vou me reclamar com a minha vida, né? Eu estou dizendo para a minha vida. Sim. Então, depois não. Mas, como eu estava, o sol estava caindo. Então, era de avalanche com a minha vida. Não estava trabalhando com a minha avalanche. Então, agora eu vou me dar avalanche, então eu só vou sanar. Então, eu vou me transformar, mas eu vou sanar. O que eu faço? No hospital, eu não estou coberto, de metal, de minha mão. O que você está falando? Ah, eu não me roubo, eu estou com uma chacau, mas eu estou aqui para a minha vida. Eu estou aqui para o lado. Ah, eu estou aqui na cabeça, eu estou aqui na pia. Não, u estou aqui. Eu só que as trazem para a minha vida, a minha boca, a minha perda, a minha perda, mas eu estou com agindo para a minha perda. Eu estou aqui na pia, mas eu tenho volume e ALC que eu tenho que sentir ci Mutta, Magneto. Que sentimento não está batata? Não, eu vou me dar certo. 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 E a Palavra de Deus me sabe no Romano 8.28 Que tudo custa estará junto no bom êxito prestado por Senhor Deus. Esse sangue é o meu propósito. Então, eu vou me dar certo. 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 Um momento atrás de mim Eu pensava que O diabo que acaba com a minha vida. E esse dia que as coisas aconteceram Um dia que eu comecei a tocar um campanha por igreja. E eu estava me ajudando. Eu tinha quase um ano ajudado em diferentes igrejas. Não tinha um pianista. Em igreja, ninguém tinha música. Ele tava cantando. Tinha igreja escrito. Um bongo. Um raspo. Não tinha pra tocar pala. Então, eu estava ajudando. Eu toquei três serviços no dia domingo. Eu toquei minha igreja. Na tarde, eu toquei um piano de escola para ajudar em outra igreja. Agora, na noite, eu toquei uma outra igreja. Então, no dia domingo, eu toquei um piano em uma igreja. Havia um pastor, um dominicano, que me apontou para ajudar. Eu toquei uma campanha. Então, eu toquei uma forma, um corpo em uma igreja, mesmo um corpo escrito. Então, eu toquei um piano. Eu toquei uma igreja. Então, eu toquei um ano. Quatro ensaios. Dias de campanha, eu toquei-me. Precisamente dias de campanha. Dias de campanha. E o diabo quer acabar com a minha vida. Mas é Deus Todo-Poderoso que criou-me. Não permite isso. Depois de quanto tempo eu toquei um acidente, 28 de April, eu toquei um pouco mais normal. Eu toquei um pouco mais normal. Eu toquei um pouco mais normal. duo em pouza. Mas mas é esse a igreja? Sim. É o resto da queda. É mais que nem delicatou. Porque minha irmã não... Eu toquei um pouco. Agora quando ela me diz o trem. Ele sempre toca um pouco. Eu toquei um pouco sem trem. Belém importante da vida dele. Então, ela cansou-meięcy do leu. Deixem . De 29 de mago... Eu não acredito que não me manca, não me manca muito delicado. Obrigado a Deus que eu tenho, eu quero que eu tenha. Deus te abro, Deus te abro, Deus te abro. Se eu puder dar um mensagem, depois do que aconteceu aqui, é que você pode dar alguma coisa para o outro e para o outro, que provavelmente também está gravando aqui. O que você quer dizer? Eu quero dizer que você está aqui. Eu quero dizer que eu quero que as pessoas entregam sua vida a Cristo Jesus. Um tráfico que os filhos estão inseguros. Eu vou ficar inseguro, porque nós mesmos choferes na Ribacaia estão sendo inseguros. Nós mesmos tendo em conta com outros também. E até na hora, eu vou dar um tempo para a Ribacaia. Eu quero dizer que é o cachorro mesmo para parar o que vai passar. Um tempo para parar o que vai passar, gente. Humphrey está passando a dor de dia, e Humphrey está passando a dor de dia. O que você vai? Humphrey, a nossa espera. Com todos os locais, o que vai ser bom? Não. Com boa vida, o que vai seguir e vira mais minha. Amém. Amém. Amém.